Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, sou especialista em fibra de vidro e molde F1 e trago sempre resenha de gés aqui no meu canal. Não só gés, mas vários produtos para alongamento de unha. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha maravilhosa desse Cover Nude da Emal, que eu estou trazendo resenha separadamente do gés para você ver a consistência, a durabilidade, ver qual o melhor gel atende a sua necessidade. Tem gel para todos os tipos e todos os gostos, gel com consistência diferente, cores, viscosidade, sensação exotérmica, então aí você tem um leque, uma infinidade de produtos da Emal, que é para você trabalhar na sua mesa. Então tem gés para iniciante, que gosta daquele gel mais docinho, tem gel para intermediária, que gosta daquele produto um pouquinho mais raro, tem todos os tipos, tá? E a resenha de hoje é sobre o Cover Nude. É um gel que tem uma consistência maravilhosa, ele é da linha Construtor, ele é alto nivelante, ele é um gel hard e ele serve tanto para LED quanto para UV. A sensação exotérmica dele também é baixa, tá? E eu vou abrir para mostrar a cor. Esse gel estava virado na minha gaveta, eu acho que acabou derramando, né? Eu já tinha aberto, mas olha que cor linda desse gel. Olha que cor maravilhosa, olha essa viscosidade. Ó, você vê que ele é um gel alto nivelante, mas que dá para você trabalhar tranquilo, não é aquele gel ralo que sai escorrendo para a área da cutícula. Olha que cor. Essa pigmentação me enlouquece. Ele segura a curvatura, tá? Então olha isso. Então vamos ver na prática como é que esse gel funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha unha devidamente preparada com os produtos sem malques. Olha isso. E agora eu vou fazer a escolha do meu molde. Vou escolher o molde que o melhor se adapte aqui nessa unha. Crê que seja o 3 ou o 4. Vamos estar testando o número 4 para a gente ver. Ó, o 4 dá perfeitamente, tá vendo? E aqui eu já vou estar colocando, né, o meu gel. Vou pegar uma quantidade mediana. Ó. Vou pegar mais um pouquinho do meu gel. Então, na verdade, foram duas pérolas. Se estiver demais, é só você no final, você remover. Quando chegar aqui na ponta da área da cutícula, ó, você faz assim e remove o excesso. Olha isso. Que cor incrível é desse gel. Eu, basicamente, eu gosto de ter dois queridinhos. O gel que ele me traga naturalidade e o gel que ele me traga pigmentação. E aí, Malkis, tem isso, né? Tem géis que são hiper naturais. E tem géis, assim como esse, que tem uma pigmentação bem gostosa de trabalhar. Fica lindo pra você fazer uma baby boomer, uma baby color. Tá? Eu vou deixar aqui na minha mesa. E vou vir aqui. Passar só um pouquinho. Mas, Andresa, por que motivo que você passa um pouquinho de gel na unha, sendo que você já passou no molde? Eu costumo dizer que gel, ele puxa gel. Se você passar, ele absolutamente vai puxar o gel. Então, ele vai fazer aquele puxar. O gel do molde vai puxar o gel da unha e o da unha vai puxar o do molde. Aí, você não vai ter problema de tá pedindo pra sua cliente tá segurando o molde. Deixa eu pegar minha lanterna. Vou chegar aqui, eu vou encostar. Ó. E aqui eu vou vir com a minha lanterna. Observe que eu não tô apertando. Aqui eu já soltei. Vou virar o meu dedo, ó. Observe que teve excesso aqui pra área da cutícula ou pra parte da unha. Eu vou puxar. Vou pegar até um palitinho, né? E vou remover aqui um pouquinho desse excesso. Porque muitas das vezes a cliente sente a sensação hidrotérmica, é por conta disso. Porque garra na pele, né? Então, eu vou vir aqui... Então, eu vou vir aqui... E vou puxar. Até mais um pouco... Da pele dela. Botei de um pra baixo. Isso. E vou secar um pouco aqui. E agora, lá vai pra cabinha, ó. Tudo bem certinho. Vai lá na cabinha pra mim. Lembrando que você pode utilizar tanto pra fibra de vidro, quanto pra molde F1, molde de papel. Pode tá fazendo reversa, tá? São gestos que são liberados pra todas as técnicas. Eu trabalho atualmente com molde F1, tá? Mas você pode trabalhar com qualquer extensão que você queira aí. Que esse gel vai te dar resistência. E vai te dar também durabilidade. É... Meus retornos, eles são impecáveis com esse gel. A aderência dele na... Na lâmina natural da cliente, ela é fenomenal. Sendo que os preparadores também são indispensáveis. Eu vou fazer um vídeo, fica ligadinho, tá? Aqui no canal. Que eu vou fazer um vídeo completo sobre a linha de preparadores, tá? Dessa marca. Pra você entender a função, pra que serve cada preparador. E não dispensar o uso deles. Tá? Porque tem muita gente que fala assim... André, se eu posso misturar a preparação de uma marca com a de outra? Eu não gosto. Eu particularmente não gosto, tá? Mas se vocês quiserem, vocês têm que fazer teste antes de levar diretamente pra cliente. E eu vou... Eu vou fazer um vídeo completo sobre a linha de preparadores. Após voltar da cabine, é muito fácil a remoção do molde. Só dou uma apertadinha aqui, ó. E ó. E tiro. Muito fácil. Consegue ver? E aqui eu vou fazer o lixamento. Não vou fazer o lixamento aqui com vocês. Porque tem bastante vídeo aqui no canal. Mas eu já volto pra gente finalizar com top coat. Pra você ver a real cor desse gel. Porque quando a gente lixar pra top coat, a gente vê a cor real desse gel. Tá bom? Então, eu já volto com vocês. Olha esse acabamento. Paredes laterais. Olha essa unha de milhões. E essa curvatura. Eu finalizo com top coat. Eu não abro mão nesse top coat. Ele tem alto brilho. Ele serve tanto pra LED UV, tá? Ele tem um acabamento perfeito. Você vai adorar esse top coat também. Eu vou tá colocando... Na verdade, eu gosto de passar muito pouquinho. Mas na parte do top coat, eu sou muito chata. Na área da cutícula é sem excesso, tá? Ele tem esse pincel bem curtinho. Bem pouquinho a cerda. Que é pra não acumular. Não levar excesso de produto. Vou dar a partezinha de baixo. Andresa, você sela a parte de baixo? Assim, o cincel. Tiro aqui com o dedinho, ó. Todo o excesso. E levo lá no cabelo. Pra finalizar, vou voltar aqui com o gelzinho. Se vocês quiserem tirar a plente, ó. O link de compra fica sempre na descrição. No primeiro link. Eu coloco assim, ó. Link de compra produtos em maldes. Lá vocês vão conseguir comprar. O site é super seguro. É vinculado com o Mercado Livre, tá? Chega super rápido. E quando tem link, meu link de desconto. Meu cupom de desconto tá disponível. Também deixo na descrição. Então, você corre. Porque quando fecha a cota, o link fica indisponível, tá? Então, corre pra você aproveitar. Pra não perder a promoção. Sempre quando tem um descontozinho, eu deixo lá. Tá? Então, corre e aproveita. Pra finalizar, a gente tem os nossos olhos, né? Nossos olhos hidratantes de cutícula. Eu utilizo muito esse daqui de tutti-frutti, de morango também. É uma delícia. Muito cheiroso. E olha isso. Após voltar da cabine, olha esse brilho. Pra vocês olhem de perto. O brilho desse alongamento top coat. Deixa um brilho surreal. Deixa eu colocar bem perto pra você ver. Olha isso. Fica um efeito espelhado. E esse brilho dura, né? Dura bastante. Deixa eu ver uma unha sua. Essa unha aqui já tem bastante dias que foi feita. Ó, você vê. Olha a área de crescimento. Aí, você percebe o brilho que fica. Eu já usei, gente. Se você olhar a megaveta aqui. Tem muitos outros top coat. Mas eu não abro mão desse da Imaltz. O brilho dele, ele continua, ó. Ó a área de crescimento dessa unha. Tá bem crescida. E você percebe, ó o brilho. Esse alongamento já tem um tempo que já foi feito. Ele não perde. As lentes vêm com a unha bem grande. Mas com esse brilho aqui, ó. É um surreal. Pra vocês verem que realmente funciona. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tá? Se inscreve no canal. Ativa a sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui com a gente, tá? Grande beijo. Fique com Deus. E corre e garante seu produtinho em Malques. No primeiro link da descrição. E assim ficou pronto. Tchau.